Música Glória a Deus, vamos ler a palavra do Senhor? Temos muita coisa para tratar e eu quero ser bem objetivo em nome de Jesus. Efésios, no capítulo 3 de Efésios, perdão, Efésios capítulo 1, no versículo 16. Paulo, ele ora ao pai dando graças a Deus pela vida dos irmãos. No versículo de número 16, começa assim. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar a sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo, principado e potestade, poder e domínio. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? Coloca a mão na altura do coração, ore comigo e diga, Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. Semeia a tua palavra, Senhor, sobre a minha vida, para que eu possa entender tua palavra e ser transformado pelo poder da tua palavra. Fala comigo, Senhor, o que eu necessito ouvir esta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você já tentou mudar alguma coisa na sua vida? E passou um tempo e você olhou e falou assim, difícil. Voltei de novo a estaca zero. Já tentou isso alguma vez? E passa um tempo, você vê que não adiantou de novo. A gente fica aí nessa tentativa. Todo mundo está interessado em melhorar. Sim ou não? Não sei, parece que todo dia a gente olha no espelho e se depara com uma realidade, né? O negócio está difícil. Eu sou terrível mesmo. Eu preciso melhorar. Preciso mudar. Então, a gente está muito interessado. Algumas pessoas vão para um lado, para outro e tentam muitas coisas. E alguns mudam de igreja, outros mudam de jeito, de país, de planeta, sei lá. Tentam de novo. Tentam de toda maneira mudar e se deparam com a realidade que não é fácil mudar, que é muito difícil. E algumas vezes até a gente pergunta, né? Por que que eu não consigo mudar? Por que que eu sou desse jeito? Por que que a minha vida vive complicada? E eu quero que você vira para o seu irmão e diga para ele assim, diga para ele assim, você pode transformar a sua vida. Amém. Diga de novo com convicção, diga, meu irmão, minha irmã, você pode transformar a sua vida. Dá uma batidinha nele assim, com um jeitinho assim no ombro. Fala assim, não desanima não. Amém. E na verdade, irmãos, nós muitas vezes não conseguimos essa mudança, não é nem por falta de tentar, nós tentamos. Até nos esforçamos bem. A gente, não, eu vou melhorar. Mas passa um tempo, a gente desiste. Quantos já desistiram de regime alguma vez aí? Meu Deus, né? Que prova. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. É difícil mesmo, né? Na hora que você vai a alguns lugares assim... Convidado lá, a gente tem que aproveitar, não é? Mas não era isso, não. Eu comecei a olhar aquela comida, falei, nossa, que comida bonita, não é? Quando eu me dei por conta, estava com um prato gigante assim, eu falei, e agora, Jesus? Eu vou ter que comer esse negócio, ué. É difícil, né? A gente vencer essas fraquezas da gente. É difícil mudar certas coisas, certos hábitos, comportamentos, temperamento, personalidade. Meu Deus, melhorar o temperamento, mudar. Uma mudança radical na personalidade, né? Que coisa complicada. E a gente passa por isso. Ah, não é verdade, irmão. Você já tentou alguma vez? Você já... Você alguma vez já desistiu de você mesmo? Dizia, ah, não dá jeito, não. Todos nós já fizemos isso. E é uma luta, porque você fica na fé, e você fica lutando. Não, eu tenho que ser melhor. Por isso que você vê na história da igreja, algumas coisas que tentaram fazer, o autofragelo, sacrifício, etc. E tal, tanta coisa para melhorar. Mas isso não é só uma questão de mudança de hábito. Você vai, eu vou mudar um hábito arraigado no meu coração, uma coisa ruim que está aqui dentro há muito tempo. Eu consigo, eu sou o cara. E não é bem assim. Algumas coisas nós vamos ter que fazer, sim. Faz parte da nossa caminhada. E eu queria ministrar no próximo domingo sobre isso. Sobre essa questão. Como trabalhar isso? Qual é a minha parte? Qual é a parte de Deus em tudo isso? Você pode ter certeza que a tua é a menor parte. A maior parte de Deus. Deus é que faz o que tem que fazer. Quantos casamentos que não vão bem, por conta do quê? É por causa do meu cônjuge, pastor. Não, é por tua conta que não vai bem. A gente sempre atribui a responsabilidade para o outro. Claro que o outro tem uma parcela. Mas vamos fazer uma coisa igualitária. Pelo menos 50% para cá e 50% para lá. Mas... Porque a gente foi moldado na nossa casa. Eu estou escutando uma voz de alguém ali. A minha neta. Eu tenho hora que eu olho para ela assim. Eu falo, mas onde que essa menina com essa idade aprendeu essas coisas, Jesus? Parece a mãe dela. Preciso de ver. Que prova. E a avó também. A avó dela. Ela parece. Ela não se parece comigo. Ela gosta muito de mim. Gosta... É só a avó e a mãe. É uma coisa... Irmãos, é impressionante. E eu olhei para ela assim. Eu falei, de onde saiu isso, Jesus? A gente vai sendo moldado pelo meio que a gente vive. Vai sendo moldado pela família. Pela nossa genética. Uma série de coisas que estão implicando nisso. E daí, pastor, como é que a gente faz se o negócio é complicado? Nós, na verdade, olhamos esse texto da palavra, descobrimos uma coisa muito simples. Nós precisamos do poder de Deus para mudar. Porque só o poder de Deus, só o poder de Deus pode fazer isso conosco. Isso não é mérito de nenhum homem, de alguém muito bom, de retórica, que vai dar um clique aí dentro de você e você vai ter uma mudança. Não. Não é isso. Olha, eu não estou aqui desprezando o conhecimento, desprezando o treinamento, desprezando nada dessas coisas, porque a gente aprende demais com tudo isso. Outro dia, nós estávamos conversando que a formação de coach, por exemplo, não é uma coisa para eu ficar dando palestra de coach aqui na igreja. Eu não tenho nem sonho com isso. Coach serve para você aprender muita coisa e melhorar e compreender muitos processos. Ótimo. É uma bênção. Coach, para mim, ajudou na comunidade. Eu tenho intenção disso, porque não é isso que transforma o coração da pessoa, são ferramentas que Deus usa. A pastora é psicóloga. A pessoa pensa, pronto, está resolvido. Não, ela se depara com situações ali, que ela fala assim, só o poder de Deus. E é só o poder de Deus. Ajuda em algumas coisas, ajuda o conhecimento, a formação, os cursos, conhecer a si mesmo, saber como que você funciona, é muito legal tudo isso. Mas a verdade é que, o que nós precisamos para mudar, a fundamento, a base, o alicerce, é o poder de Deus. A Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre poder, poder de Deus. E essa palavra para poder, é dunamis, ou dinamis. Mas é uma palavra grega, que aparece cinquenta e sete vezes no Novo Testamento. É o poder que, dunamis, ou dinamis, é a dinamite. É o poder de uma dinamite explodindo. Você já esteve perto de alguma pedreira, em algum tempo? Aquele negócio é de deixar surdo. É um poder que, que destrói tudo, e que muda tudo em volta. É um poder violento. E quando a Bíblia está dizendo isso, diz que o poder do Senhor é como uma dinamite, para mudar a nossa história, a nossa vida, irmãos. É uma coisa tremenda. Quando você se achega, na presença de Deus. O que é mais importante na sua vida? Não é você ter solução de problemas, respostas. Não, a coisa mais importante na vida da gente é, nos achegar a Cristo. Conhecer ao Senhor de verdade. Honestamente, eu conheço a realidade de muitas igrejas. E não estou aqui para tecer comentário a nenhuma igreja. Estou falando da igreja que eu sou pastor. Existe, irmãos, uma... Alguns até leem a Bíblia, mas não estudam a palavra de Deus, não se dedicam em conhecer a palavra. Não se dedicam em saber o que a Bíblia diz a nosso respeito. Filipenses 3.10 diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aqui está, Paulo está querendo falar para os irmãos lá em Filipos. Olha, você precisa conhecer de verdade quem é Jesus, o Cristo. Nós, muitas vezes, estamos procurando um lugar onde seja agradável para a gente, um lugar legal. E honestamente, irmãos, tem muita igreja se esforçando para ser um lugar muito legal. Para receber bem as pessoas. Mas tem se esforçado pouco em fazer com que o povo que ali frequenta, conheça quem é Jesus. E Paulo está orando, e ele começa uma oração muito profunda. Paulo está dizendo, olha, estou orando por vocês, irmãos. Eu estou orando para que vocês possam conhecer. Tenham a revelação de quem é Jesus de verdade. O que é o poder do Senhor na sua vida? Sabe o que acontece? Deixa eu lhe dizer. Nossa mente facilmente se desconecta dos objetivos espirituais. Isso é uma coisa, por conta do que? Do hábito que nós adquirimos de viver esse mundo. Daqui a pouco você esquece, está correndo atrás de outras coisas. E deixa as coisas do Senhor de lado. E deixa a tua comunhão, a tua intimidade com o Senhor em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. E aí começam a vir os problemas. E as coisas ao nosso redor começam a tentar nos sufocar de toda maneira. E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para continuar a conhecer a Cristo. Mas do que o Senhor está falando, pastor? Eu já aceitei Jesus, talvez. Tenha aceitado. Mas você precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. A relação de quem é Jesus de fato para você. Amém? E eu preciso pedir, Deus, me ajude a entender. Será, meu irmão, que você está no ponto de dizer assim, olha, eu já conheço o Senhor de uma maneira que não preciso mais nada. Até aqui está bom. Não, irmão, não, não, não. Nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com Deus. Deus, quem é o Senhor? Jesus, quem o Senhor é? Existem tantas mensagens, tantas coisas sendo faladas, irmãos. Mas nós precisamos voltar para a essência, para a palavra. Conhecer a Deus como Pai. E saber que, como você tem um Pai. Um Pai espiritual que cuida de você, que te ama. Ele também vai te corrigir, vai te exortar algumas vezes. Vai te ensinar muitas vezes. Vai usar os processos para que você possa avançar e melhorar cada dia. Pastor, como é que eu faço? Passou o ano e as coisas continuam iguais. Eu continuo a mesma pessoa. Porque eu preciso conhecer quem é Cristo em minha vida, irmão. Enquanto eu não conhecer a revelação da pessoa de Jesus, quem ele é de verdade. Eu vou me tornar um religioso dentro da igreja. Um religioso pentecostal, um religioso tradicional. Sei lá. Enquanto essa revelação não acontece, eu fico perdendo tempo patinando. Amém? Quando eu conheço ao Senhor, e uma das primeiras coisas que eu descubro, é que o poder de Deus, em Cristo, cancela os pecados da minha vida. Amém? Você já teve aquele pecado que, de vez em quando, parece que ele volta lá... Lá do além... Olha como é que está a sua vida, ó. Lá, ó. Você vive ali, sofrendo, 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 sofrendo por aquilo. E você pede Jesus, me perdoe. E você parece que pede Jesus, me perdoe. Mas continua com aquele problema. Quando você conhece o poder de quem é Jesus, o poder da ressurreição. Que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. E ele fez o quê? Quando ele ressuscita, ele cancela nosso pecado, nossos fracassos, nossos erros. Ele cancela tudo o que aconteceu na nossa vida. Todo o nosso passado é simplesmente cancelado. Toda a acusação contra nós, toda a obra do diabo contra a nossa vida. Todos os nossos erros, todas as nossas limitações. Tudo isso é colocado diante da cruz de Cristo. E ali o Senhor cancela os nossos pecados. Amém? Não tem nada a ver com negação do passado. Faz de conta que o passado não existe. Não, você até vai lembrar. Você vai lembrar. Isso, aquilo, aquilo, outro. Eu lembro do pecado que eu cometi quando era criança. Já estou ficando velhinho. Vai demorar um pouco ainda, mas já estou em uma idade que tenho mais passado do que presente, irmão. E do que futuro. Mas tem coisa que você lembra. Mas aquilo não tem mais efeito na sua vida. Aquilo não pesa mais no teu espírito, na tua alma. Não incomoda mais a tua consciência. Aquilo não te acusa mais. Por quê? Porque perdeu o poder, perdeu a força na tua vida. Porque em Cristo foi totalmente cancelado. Amém, igreja? Colossenses diz assim, 2,14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. O qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém, irmão. Antigamente a gente usava nota promissória. Não é assim que usava? Hoje nem usa, mas nem sei se usa mais isso. O cara não paga nem cheque, vai pagar nota promissória. Mas era uma situação, quando a pessoa pagava a conta, era carimbado, quitado, cancelado. Aquela dívida não existia mais. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi exatamente isso. Foi pegar o nosso passado com todos os nossos pecados. E ele colocou um carimbo. Está pago. Amém, irmãos. Quando a gente começa a viver o poder da ressurreição que há em Cristo. Você não fica mais preso no teu passado. Você segue em frente. Você vai caminhando, vai para a presença de Deus. Mesmo que alguém lance na tua face. Ó, mas você, agora vai dar uma de santinho, né? Tem essas coisas, não tem o que as pessoas falam. Fala, não, eu sou nova criatura em Cristo. Eu estou caminhando na presença do Senhor. Meus pecados já foram colocados diante do Senhor. Ele já perdoou os meus pecados. A conta está liquidada, está zerada. Eu não preciso mais estar preso nisso. Por quê? Porque os meus pecados foram perdoados, cancelados em Jesus. Amém, irmãos. Compreender isso, me leva para um processo de transformação. Se você começa a ser acusado e aceita a acusação, é porque você ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. E isso é importante compreender no processo de transformação da nossa vida. No processo de mudança. Eu já não sou mais quem eu era. Por quê? Porque Cristo pagou a conta. Porque agora estou em Cristo, vivo nele, sou dependente dele, sou abençoado por ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Na segunda parte do versículo, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Amém, irmãos. Sabe quem lembra do pecado da gente? Diz que nos conhece, nós lembramos do pecado. Mas Deus, depois que você passa pelo processo da cruz, que você recebe Jesus no seu coração, Deus, é como se você chegasse para Deus e falasse, oi Senhor, tudo bem? O Senhor lembra aquele pecado que eu cometi assim, assim? Ele diz para você, que pecado? Eu não lembro do teu pecado, que pecado que você está falando? Aquele um, não me lembro. Porque a Bíblia está dizendo que Deus não vai mais se lembrar do nosso pecado, diga a glória a Deus. Não se lembra mais. Não se lembra mais. E eu preciso compreender o que Deus faz comigo. Irmão, preste-me atenção. Um dos maiores problemas para nós avançarmos e vivermos uma vida plena, uma vida que manifesta tudo aquilo que Deus quer, é ser liberto do nosso passado. É aí onde Deus começa a operar o milagre na nossa vida. Porque o homem tenta de todas as maneiras se aproximar de Deus pelo esforço próprio. Agora eu vou ser mais bonzinho, quem sabe Deus... Porque afinal de contas, eu não faço nada errado. Essa justiça própria, condição que nós mesmos colocamos para nós e dizemos, não, eu tenho capacidade de estar perto de Deus, porque eu sou um cara legal. Mas quando a gente coloca a cabeça lá no travesseiro, se depara com uma realidade, que, como dizia o falecido vovô, por fora a bela viola, por dentro, pão bolorento. Nós tentamos justificar para nós mesmos, que nós somos bons, que nós temos justiça em nós. Mas quando nos deparamos com a realidade da nossa vida, nós vemos uma coisa só, temos uma grande dívida diante de Deus, por conta dos nossos pecados. Alguém precisa pagar essa dívida? Alguém precisa quitar essa conta? Alguém precisa limpar o nosso nome do Serasa? Alguém precisa fazer alguma coisa por nós, que nenhum homem consegue fazer? Sabe quando você chega naquele ponto e diz, não dá, eu não consigo mesmo, eu não presto. Tem gente, irmãos, que vive tão acusado, tão culpado na sua consciência, na sua alma, que não vive em paz de maneira nenhuma. Eu me lembro de um senhor, um dia que me chamou e disse, ele estava já com uma sentença de morte, e ele disse, pastor, será que Deus perdoa os meus pecados? Eu falei, se você pedir perdão a Ele, e se você confessar o seu pecado ao Senhor, Ele vai te perdoar. Mas baseado onde isso está? Eu falei, está em João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Tudo que era contra nós, em Cristo, é zerado. E ele disse, mas pastor, eu cometi um pecado há 51 anos atrás. Eu vivo com isso na minha alma, ninguém sabe disso que eu fiz. Ninguém sabe, pastor. O senhor é a primeira pessoa que eu vou contar o que eu fiz. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. 51 anos sofrendo aquela perturbação, aquela acusação, aquela opressão na alma, viveu muito com tanta maldade no coração. que ele é um angustiado, oramos, ele chorou, pediu perdão, no dia seguinte, me chamou de novo, fui lá, ele viu um anjo do Senhor, entrar no quarto dele, falou com ele, e dali uns dias ele partiu, para a eternidade. Me perguntaram da família, mas, será que está tudo certo? Eu tenho certeza absoluta, que está tudo certo. Mas, será que ele vai para o céu? Eu falei, eu não tenho dúvidas, porque ele se arrependeu, ele pediu perdão, e Jesus perdoou, os seus pecados. Amém, irmãos? E quando você pede perdão, tudo aquilo que era contra você, tudo, tudo, é deixado na cruz. E eu vou, eu vou, lembrar aqui o que nós já lemos, e o Senhor não se lembrará mais, dos nossos pecados. Sabe o que é um esquecimento? Esquecimento é alguma coisa, que acontece na tua mente, no teu coração, que você diz, puxa, acabou, eu não tenho mais, não me lembro, não sei o que que é, não sei onde está, não conheço, acabou-se. Não tem mais contra você, você não se lembra mais, é assim que Deus olha para a gente. Ele olha para você, e olha para mim, e vê uma outra pessoa. Diga comigo, glória a Deus. Ele vê outra pessoa. Pastor, mas eu sou terrível. Mas quando você vai para Jesus, Ele te vê como nova criatura. Amém? Por que que Deus pode cancelar o meu pecado? Por quê? Eu preciso saber isso. Por uma coisa simples, João 19, 30. Evangelho de João, 19, 30. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E diz mais a Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecados... Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, falamos aqui uma coisa importante. Nós falamos exatamente sobre, a consciência, nos acusando. e a Bíblia diz que todos pecaram. Quem é todos, irmãos? Todos. Nós pecamos. Não existe um homem que possa dizer assim, eu não peco. Porque lá em 1 João, capítulo 1, versículo... Coloca versículo 10, por favor. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, não tem como você dizer assim, não, eu não peco. Ou eu, isso aí não é comigo. A pessoa tem uma ideia assim, que o cara aprontou, aprontou, foi para a igreja, virou bonzinho, agora vai para o céu. a pessoa ainda debocha, ainda, né? Na verdade, o seguinte, não tem nada a ver com ir à igreja, tem a ver sim com ir para Cristo. Amém, irmãos? E o problema do pecado, para ser resolvido, é só mesmo, com a morte. E quem é que morreu? Quem pecou? Não, quem não pecou? Jesus foi para a cruz. Ele foi para a cruz, sabe fazer o quê? Morrer no meu, e morrer no seu lugar. O apóstolo Paulo diz, Salvar alguém que tenha pago o preço da morte, o preço do pecado que é a morte. E quem é que fez isso? Jesus faz isso na nossa vida, em favor da minha, e em favor da sua vida. Por isso que começa o processo de transformação aqui, quando Jesus morre em meu lugar, em seu lugar, e eu preciso compreender isso. Pastor, o senhor parece que está dando uma aula, aí, para novo convertido. Irmão, a questão é que nós nos esquecemos, dos rudimentos da fé, da base da nossa fé, por que nós estamos aqui? O que Jesus fez por nós? Nós vamos nos esquecendo, viramos tão experientes, na vida religiosa, que nos esquecemos dos fundamentos. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém? Sabe essa palavra, consumado no grego? Significa, tetelestai, tetelestai, que é a mesma coisa de totalmente pago, quitado, não existe mais dívida, cancelado, pago totalmente. De vez em quando, você vê umas lojas aí, hoje não acontece mais, mas antigamente, a gente guardava os carnês, lembra? Dessa época, apontado, o carnê, tinha que pagar. Faz muitos anos, aqui em Campo Morão, me ligaram que, o senhor está indo para o Serasa. Mas por quê? Porque o senhor não pagou aqui, a sua dívida. Falei, eu? Paguei adiantado. O senhor teria o carnê? Eu falei, tenho. E aí a pessoa disse, ah, por gentileza, poderia trazer aqui? E eu fui o motivo de descobrir que tinha alguém naquela loja fazendo um, um cambalacho lá. Mas graças a Deus, eu tinha o carnê. com Jesus, com Jesus, irmão, toda a dívida de pecado contra a sua vida, tetelestai, está pago, está cancelado, está quitado, não tem poder, não tem efeito, não tem mais nada contra você, em nome de Jesus. amém, igreja? Está cancelado, aleluia. Pastor, é assim, é? Irmão, quando Deus se esquece, não basta só Deus esquecer, eu também preciso me esquecer daquilo, tenho que largar a mão daquilo tudo, e tenho que começar a viver uma vida nova. É assim que tem que funcionar. Porque a palavra de Deus me diz isso. Não combina o crente que diz que é nascido de novo, que diz que é cristão, fazendo coisa errada, fazendo, meu Deus, como tem gente que não tem firmeza na palavra de Deus. E aí, o que acontece? Você ao invés de viver um tempo de bênção, diz irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, Paulo dizendo, Paulo não estava dizendo, eu sou o cara, não, ele está dizendo, ó irmão, eu estou no processo, eu estou caminhando, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Paulo estava dizendo, olha, eu não posso mais fazer nada com o passado, o único que pode fazer algo com o teu passado, sabe quem é, irmão? É Jesus, só Jesus resolve o teu passado, você não tem essa capacidade, não tem esse poder, não tem essa, essa virtude de entrar lá no teu passado, e resolver o teu passado, só Jesus, é quem pode fazer isso, amém? Amém, amados? Por quê? Porque nós não temos essa condição, não podemos fazer nada com o passado, não podemos fazer nada com o futuro, podemos viver o hoje, Paulo estava dizendo, eu esqueço dessas coisas, eu prossigo para o futuro, tem muita coisa boa de Deus para a minha vida, tem muita coisa que Deus quer fazer comigo, e através de mim, alguém pode dizer amém? Amém. Claro, porém, Paulo está dizendo, olha, eu me esqueço do que... Você sabe, a habilidade de Satanás, é jogar na cara da gente, sempre, o que nós fomos, sempre, o diabo vai sempre trabalhar com essas artimanhas, não é? Você sabe por que casamento dá muito problema? Porque a gente vive falando dos defeitos, vive apontando, vive apontando, e Paulo, Paulo, nos ensina aqui, que ficar apontando defeito, e quando o negócio é aquele, aquele disco furado, que a pessoa lembra que você fez, meu Deus, e não adianta, e toda hora fica, remember, não é? Fica lembrando, 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 jogando na cara, jogando na cara, sabe quem fica buscando o passado, jogando no presente, sabe o que é que está fazendo? Está vivendo no passado, está vivendo naquela circunstância de volta, não está nem permitindo que a outra pessoa, ser supérito daquilo, e floresça na presença de Deus, Paulo está ensinando um princípio poderoso aqui, irmão, esquece do passado, querido, não tem como consertar as besteiras que foram feitas, foram feitas, e agora? Já aconteceu, e agora? Já aconteceu, conserta com Deus, põe no passado, segue em frente, é evidente que de vez em quando, alguém vai tentar ainda, sabe, porque o ser humano é complicado, Deus não se lembra, mas o ser humano vive lembrando, de vez em quando, alguém pega alguma coisa lá, e joga na cara da gente, essa resposta tem que ser para você, irmão, mas Deus está me restaurando, amém, amém, Deus está me restaurando, eu tenho que entender isso, o poder de Deus me transforma, me liberta, glória a Deus, sabe o que a Bíblia nos ensina? Que esse poder, que nós estamos falando, esse, essa dinamite, ela nos ajuda, a vencer os problemas, a superar as dificuldades, e é tão importante entender isso, porque você vai descobrir uma coisa importante aqui, que não é pela tua capacidade, mas é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus para conosco, você se apega ao Senhor, se coloca diante dele, e as coisas vão acontecendo, todo mundo tem problemas, não tem uma pessoa que não tenha problema, pastor, então, mas é claro, você tem problema, porque eu vou, põe a mão aí no coração assim, põe no coração assim, está sentindo alguma coisa aí? está sentindo alguma coisa ou não? Se você não tiver nada, sentindo nada, é que você está morto, querido, se estiver fazendo, é que você está vivo ainda, então, toda pessoa que ainda sente o coração batendo, tem problema, tem dificuldade, se não tem agora, vai ter amanhã, e depois da manhã também, e se você não tem problema nenhum, pode ter certeza que alguém vai arrumar um problema para você, nós temos que aprender a viver, nessa revelação de quem é Jesus, para viver no poder sobrenatural do Senhor, na nossa vida, amém? Glória a Deus, todos temos problemas, mas como que eu faço, pastor, com isso? Aqui está em Romanos 8,35, diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Paulo está dizendo, qual o problema que vai me separar de Cristo? Mas pastor, eu conheço pessoas, que quando passaram por problemas, saíram da igreja, você conhece alguém ou não? Conhece alguém? Você já viu alguém assim? Ah, eu saí da igreja, porque aquele fulano lá, não é boa gente, está lá na igreja, não é boa gente, mas ele vai estar onde? Melhor aqui na igreja, do que em outro lugar. Deus o livre, eu não suporto aquele ser humano. Pois bem, isso é uma prova viva, de que você precisa mesmo, de transformação, por quê? Como é que a gente vai morar no céu? Alô, tem alguém aí? Se a gente for morar no céu, não é? Eu vou, em nome de Jesus. Não por minha capacidade, pela misericórdia dele, claro, aí aquele irmão, muito atrapalhado, e vez em quando chega alguém e fala, pastor, mas aquele irmão, aquilo é carne de pescoço, hein? Eu não vou mais na igreja não, por causa dele. Não. só porque ele está lá, você está indo embora, fica aí irmão. Porque tem uns crentes, que só o sangue de Jesus, não é verdade? Coisa incrível. Não, não estou falando de outra pessoa, não, estou falando de mim. é de mim mesmo que estou falando, que só o sangue de Jesus. Mas, pastor, mas, mas, é uma prova viver com aquele irmão, é verdade, é mesmo. É exatamente assim. esse negócio de, ah, eu vou sair da igreja, porque não, não sai não irmão, não sai não. Fica aí para ajudar, para treinar outros irmãos. que treinar o que, pastor? Vai treinar o cara, suportar os difíceis. Um dia, um dia eu li um livro, comprei o livro, achei ótimo o título, Como Lidar com Pessoas Difíceis. Fui enganado, irmão. Fui enganado. Fui lendo o livro, lendo o livro, animado, agora, agora o cara, o cara levantou um problema, né, e falou, vai dar resposta, para o problema, terminou o livro, sabe o que o cara estava dizendo, no final do livro? Que a pessoa mais difícil, que eu tinha que aprender a lidar, era comigo mesmo. Falei, ah, esse livro não presta. Escute bem, escute bem. Quem vai me separar, do amor de Cristo? Tem gente que é separada, do amor de Cristo, por qualquer coisinha. Um problema em casa, uma dificuldade aqui, um problema na igreja, um problema lá, outro problema, sai da igreja. Outro dia, alguém me falou assim, pastor, eu saí da igreja, o que você fez da igreja? Porque, eu não sou hipócrita. Eu falei, é? E eu não ando, conforme está lá e tal, e eu não vou mais. Eu falei, mas se você não for mais, como, que você vai ser transformado, pelo poder de Deus, se você deixa, de ser ministrado, pela palavra de Deus. Aqui, todos nós estamos, na mesma condição. Ninguém, é melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque, todos nós, precisamos do poder, de Deus, para sermos transformados. Amém? Romanos 8, 37, diz, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio, daquele que nos amou. Amém? Amém, igreja? O poder de Deus, pode transformar, nossa personalidade? Pode. O homem, pode transformar, nossa personalidade? Não. Você pode transformar, tua personalidade? Não. Mas, o poder de Deus, pode fazer isso. Você pode, em Cristo, melhorar em muito. Amém, irmão? Você pode ter, uma mudança, sobrenatural em Jesus. Basta que você, mergulhe nele. Pastor, eu não preciso melhorar em nada. Hum, parabéns para você. Sempre atrasado, sempre reclamando, sempre ofendido, sempre bravo, estou sempre devendo, estou sempre endividado, eu estou sempre, não sei, complete a frase, que você achar melhor. Isso é, uma indicação, de que a gente, precisa melhorar mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Precisamos melhorar. Então, nós precisamos ir para Cristo. Precisamos. Pastor, mas como? Deus utiliza processos, irmãos. Tem gente que não gosta de processos. Eu me lembro de uma ovelha, que ela saiu da igreja, sabe por quê? que ela tinha um temperamento dificílimo. E volta e meia, ela estragava tudo perto dela. Fazia um esparramo. Todo mundo que estava perto, saia, você já, você sabe como funciona, como funciona, aquelas granadas? O cara não morre da explosão da granada, ele morre dos estilhaços. E ela era aquele tipo, aquele tipo de pessoa, essa ovelha, era aquele tipo de pessoa, que explodia, de vez em quando ela explodia e, estilhaçava, como todo mundo estava por perto. Vinha um monte de ferido, vinha, ai pastor, fulano, arrebentou comigo. E eu falei, ai meu Deus. Eu ia lá, oh abençoada ovelha, venha cá, e assim, vai precisar consertar aqui, vai ter que pedir perdão ali, vai ter que, ah pastor, não aguento mais, não aguento mais, não aguento, não aguento mais isso, estou saindo. Saindo porque não tinha um coração pronto, para ser mudado e transformado. Nós precisamos, estar na presença de Deus. Então, Deus usa processos, na nossa vida, a gente tem que ter calma com os processos. E o primeiro processo que Deus usa, é, entre, na nossa vida, de verdade. E o processo, de transformação, que vai mudar a minha vida, começa exatamente aqui. é a minha identidade, sendo mudada em Cristo. Olha o que Paulo diz, em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, já passaram, eis que se fizeram novas. Nascer de novo. é mudada a natureza. É mudada a natureza. Nesse processo, Deus começa uma mudança na nossa vida. Olha aí, irmãos, prestem atenção aqui, por favor. Prestem atenção aqui. Talvez você está assim pensando, Poxa pastor, entenda o que eu vou falar para você. As pessoas estão virando sócios, nas igrejas. Ah, achei legal aqui, aqui é mais legal do que ali. Ah, e lá é mais legal do que aqui. Poxa, olha, tem uma nova aqui. E o cara vai, vai catando lugar para ficar. O problema não está, na igreja. O problema está, que nós não nascemos de novo. Nós não temos uma experiência, real, verdadeira, de um encontro pessoal com Cristo, em nossa vida. Nós não conhecemos quem é Jesus. A coisa mais difícil que existe para a gente, é fazer uma pessoa conhecer Jesus. Como assim, pastor? Porque você não pode gerar Cristo na vida de ninguém, no sentido de mudar Ele. Você não pode mudar uma pessoa. Por que que começa aqui no novo nascimento? Porque quando eu me achego a Cristo, quando eu começo a andar com Jesus, aí é que a minha vida começa a ser mudada. Não tem nada a ver com religião. De novo, eu estou falando isso. Não tem nada a ver com religião. Todas as vezes que eu me afasto da cruz de Cristo, começa a ressurgir uma pessoa que já estava morta, crucificada em Cristo. Uma velha criatura começa a tomar espaço de novo. Qual é o meu problema, pastor? É que muitas vezes você pensa que já nasceu de novo, e ainda está vivendo a velha criatura. Mas eu vim para a igreja, a igreja não transforma você, irmão. Precisamos simplesmente nos render. Pastor, faça uma força para não pecar. Você tem que fazer uma força, não é para não pecar. Você precisa fazer força para se achegar até Jesus. Tem que ser amigo dele, tem que andar com ele, tem que viver nele. E a primeira parte disso é exatamente essa. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Foi recriado em Cristo? É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Novamente, Paulo está dizendo sobre as coisas antigas. Está no passado. É antigo. Foi resolvido em Cristo. Foi perdoado. Foi cancelado. Não tem mais efeito. Não tem mais poder. Ai, pastor, e agora? Essa é a primeira parte do processo. A segunda parte do processo, sabe qual que é? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Pastor, como que é? Esse é um processo permanente. Ele é contínuo. Ele não para. Ele não tem stop. Pronto, estou formado nesse negócio. Não existe. Esse é um processo que a todo dia precisa acontecer. É o processo de transformar a minha mente, meu entendimento. Como eu disse no começo, nós estamos contaminados com uma série de informações, de forma... Quando mais maduro, não. Talvez. Mas a maioria dos jovens andam para a faculdade. Boa coisa, não é verdade? Sim ou não? E lá na faculdade, se você não tem base nenhuma, eles acabam de arrebentar tudo que tinha de bom. Por que, pastor? Porque aquilo é um antro, irmão. De perversidade, de promiscuidade, de libertinagem e de ideias terríveis, humanistas. Porque você vai para a faculdade, tem algum erro para a faculdade? Nenhum erro para a faculdade. É uma bênção estudar. Não sou contra o estudo, sou muito a favor do estudo, muito pelo contrário. Se você quer melhorar um pouquinho a tua condição, você precisa estudar. É importante. Dá tempo ainda, irmão, viu? Só que a faculdade é um lugar terrível. A faculdade é um lugar onde que, se você não é firme em Cristo, você sofre muito com isso. Sofre. Porque a influência é enorme, é gigantesca. Então, eu preciso estar bem com o Senhor. Porque se não, a minha mente corrompe mais ainda. Agora, como é que eu me fortaleço, pastor? Palavra, vida espiritual, intimidade com Deus. Amém? Como é que esse poder vai me transformar? Eu comecei aqui falando sobre, você pode transformar a sua vida. Claro que você pode. Porque essa é a parte, é uma partezinha que depende de você. Você se volta para o Senhor, recebe a Cristo e continua dando manutenção nisso. Dia após dia. A vida toda, por todo o tempo, por toda a vida. O problema é que nós, como cristãos, não damos manutenção na nossa vida. Aí, chega lá, dá um problema. O cara vai, ah, mas você não fez a revisão. É por isso que deu problema. Sabe por que dá muito problema na nossa vida? Porque a gente não faz revisão. A gente não alimenta o nosso espírito. Nós não alimentamos a nossa mente. Nós queremos ter um resultado de milagres com uma mente de incredulidade. Como é que eu mudo a minha mente, pastor? A minha mente de incredulidade é mudada pela palavra da fé. Eu preciso guerrear uma guerra para manter a minha fé firme no Senhor. Sabe o que vence o mundo? A fé no Senhor vence o mundo. Vence o pecado. Vence as coisas erradas. A fé no Senhor me dá vitória. Me conquista em áreas da minha vida. Nós somos fracos em dar manutenção na nossa fé. Por isso que a gente passa tanta dificuldade, tanto problema, tanta luta. E vive só de migalhas, de migalhas, de migalhas. Quando a mesa está colocada. Tem um banquete para nós, irmãos. Está servido para a igreja. Amém, queridos? Mas quando que eu começo isso, pastor? Não deixe para amanhã, irmão. Não deixe para amanhã. Lá no Egito, teve a praga das rãs. Se você sabe que cada uma daquelas pragas era um deus que o egípcio acreditava nele. Tem a praga dos piolhos, eles adoravam um deus piolho lá. Olha aqui. Mas com as rãs aconteceu uma coisa interessante. O faraó ficou lá, não, não, chega, 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 não. Está bom, Moisés. Você venceu. Não se fala mais nisso. Vamos mudar essa história. Aí Moisés perguntou para ele assim. Quando você quer que eu peça para tirar as rãs? Ele disse amanhã. O cara é meio retardado, né? Meio burro mesmo. Mas como deixar para tirar as rãs no outro dia? Você imaginou, irmão? Você ia comer rã. Tudo quanto é lugar, foi tomado a nação inteira com aquela praga. Aí ele fala, você quer que te mande tirar quando? Amanhã? Não, eu tiro agora, Moisés. Eu não quero mais essa praga, não. Era o que ele tinha que ter feito. Mas tem muita gente que vê, identifica o problema, sabe da dificuldade, sabe que precisa da misericórdia de Deus. Mas, não chegou a minha hora ainda. Ah, agora não. Vamos deixar para depois. Vamos protelar um pouquinho mais. Amanhã, eu começo. E aí vem o problema. Você quer realmente mudança na sua vida? Quando que vai começar? Você quer que Deus transforme a sua vida? Quando vai começar? Não, eu vou entregar a minha vida a Jesus, mas agora não chegou a minha hora ainda. Não chegou a tua hora ainda. Como assim? Eu preciso ser ágil, esperto, inteligente. Está pedindo a Deus, para que Deus abra o coração das pessoas. Oxalá que Deus tenha nos dado entendimento esta noite, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Quero pedir a Deus pela sua vida. Feche os olhos, por favor. Se você, se você, se você está dizendo, ah, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas na verdade não fez de coração. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você, que você essa noite tomasse uma decisão séria diante de Deus. Pastor, mas eu sou membro da igreja, faz. Pois é, membro da igreja não quer dizer que você é membro do céu. Nem filho de Deus, autêntico. Não confunda as coisas. Feche os teus olhos. Se existe alguém que deseja começar hoje essa caminhada de mudança e de transformação. Eu quero pedir que você levante a sua mão direita, eu quero orar por você. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu pensei que... Glória a Deus. Se tem mais alguém que precise entregar a sua vida a Jesus, temos mais outra pessoa com a mão levantada. Eu espero mesmo que o Espírito Santo tenha despertado teu coração para isso. Mais outra pessoa com a mão levantada. Eu espero mesmo que o Espírito Santo esteja trabalhando em você. Irmão, isso não tem nada a ver em mudar de igreja, mudar de religião. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com começar um processo sobrenatural de transformação na sua vida. Não se engane. Não fique se enganando achando que você está tudo ok. Se você precisa entregar a sua vida, faça isso essa noite. Temos mais uma vida ali atrás, entregando a sua vida a Jesus. Temos aqui mais outras pessoas também fazendo o mesmo. Nós precisamos compreender o que é de fato a vida com Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que está com a sua mão levantada. Eu quero orar. Mais um jovem ali, entregando a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você mesmo, Pai, em nome de Jesus. Que essa decisão seja verdadeira, sincera, de coração. Que o Senhor os receba. Escreva o nome deles no livro da vida. Transforme as suas vidas. Salve as suas almas. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus, Senhor. Eu ainda oro, Pai, pela vida da igreja. Eu sei que muitos querem melhorar. Eu sei que muitos querem viver de maneira diferente. Querem desfrutar de uma comunhão e de uma intimidade verdadeira com o Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê capacidade espiritual para cada um. Agora mesmo cancela os pecados, Pai. Cancela toda dívida. E muda, Senhor, a história do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Senhor, é suficiente para mudar a minha história. E eu me apresento a Ti agora, Senhor. Como alguém que carece, que precisa da Tua misericórdia. Senhor, toma conta da minha vida. Me dá capacidade para entender a linguagem do Teu reino. Para viver uma vida nova diante do Senhor. Para ser transformado por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda a minha história. Amém. Amém, igreja. Você entendeu bem essa palavra? Que Deus ajude você a dar os passos necessários. Amém. Amém. Caminhe com Jesus. Caminhe com Jesus, irmão. Por mais de 40 anos eu tenho caminhado com Jesus. Tem momentos que são difíceis. Mas eu tenho visto o Senhor trabalhar. O Senhor mudar. O Senhor transformar. Pastor, mas a minha religião. Meu irmão, se a Tua religião não te mudou. Nenhuma religião transforma a pessoa. Nenhuma religião. Nós precisamos de Jesus. Aquele que perdoa os nossos pecados. E aquele que transforma a nossa vida. Do que você precisa. De um carro novo. Ser curado. Você precisa de algo. De uma bênção. Tudo isso é consequência. Sabe o que precisamos? Precisamos de Jesus. Do que você precisa. Só que você precisa. Cearáural dumping.